Olá meus amigos, meus amigos, meus filhos, meus filhos, aqui é o Loja do C e vou ter aqui com mais um vídeo dessa vez As gerações de Naruto, desde Naruto de PS2, que é aquele Naruto Ultimate Ninja, até o Naruto Storm que tem pra PC Que é o Full Buster e o Revelation Revolution retardado Revolution retardado Eu tô aqui com o meu sobrinho, Marquinhos, dá um oi aí, Marquinhos E aí galera, tudo bem? Então vambora Não, eu esqueci Vai, tu vai de Naruto, eu vou de Sasuke Tu lembra como é que joga, né? Lembro Vai, escolhe Vai Bora Lembra mesmo como é que joga? Lembra Vambora, bom de tempo Temas pro lado, cara Ah, lembra Daqui o Naruto nem Rageigan sabia mandar ainda Eu tô ligado Mas ele sabia mandar isso Caraca Ganhei Não, empatou Aí você ganha com o empate Moleque lixo, cara Olha que eu comecei a pensar no botão errado Ah, Minha da Voz vai ganhar, caralho Ah, perdi Vai, dá um dano Ah, é, esse tem a evolução louca Ah Eu ganhei não, não sei Ah, que louco Vambora Não deu nada de dano Não deu nada, mano Sacanagem Ah, velho Toma isso aí Tá ligado, mano Eu tô sabendo que eu tô fazendo tudo nesse aqui Errei Ah, toma, é todo mundo Ah, pá Toma Ah, que velho Sasuke Ganhei? Ah, não Não Ficou aparecendo o preto ali Ó, branco Negativo O recandado Ô, lixo Tá ficando pelando Tu Tu também ficava, porra Cara, que fazia você que vai Que louco, mano Errei, errei, errei Morreu, agora Tu Que louco, mano Ah feio Ah, pá Pegou Ah, sacado Ah, ganhei Ah, sacanagem Shuriken Shuriken, sério Ah, slide É Shidori ali, irmão. É tudo igual. É lançado. Ih, caramba. Ah, maluco, mais um Shidori na alma. Sasuke é o maior pelão, mano. Ele criança manda... Ele criança manda Shidori. Ué, Naruto criança manda Rasengan. Mas ele demorou a mandar. Óbvio. Ih! Não! É o rapaz que eu perco, maluco. Ah! Se passar aquele quadrado ali, eu perdi. É, espera, né? Sei lá, leque. Caraca! Ó a vida! Deve que... Ô, troca! Deve que eu pôs o Judo Supremo. Caramba, perdi! Ah! Mais um! Ah! Uh! Bota na nota, moleque! O nome do filme. Mano, eu não sabia que tinha um filme nesse troco, não. Eu demorei pra caramba pra começar a assistir os filmes. É! Ah! Olhe! Ah, ele é apelão, né? Isso! Eu nem capelo aqui, mano. O que? 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 Eu tô no meio de novo. Tchau, Lia. Perdi de novo. Vambora. Você mandou Jutsu level 1, Martinho. Ô, lixo. Vambora. Caramba. Ah, para, mano. Toda onda mesmo do troço. É porque, sabe, a porrada é a mesma. Ah, por que pegou? Sei lá, nigga. Vai, mano. Ah. Ah. Vai cair. Cai logo. Cai. Cai, cai. Cai. Caiu. Se ferrou no mesmo jeito. Vai, vai. Isso. Pegou. o bator deu uma de goku soltei tudo a nota do braço perdi não cancela ainda bem tem um que quando acho que é o primeiro a cancelou o bairro viu ai o bairro tem que ver um dano claro é o limão ah mano uuuh Não, vai pegar não. Peguei vida! Caramba! Matei! Chufa! Você jogou isso quantas vezes? Nenhuma, cara! Sacanagem! Agora esses daqui tem mais personagens, né? E uns que estão bem maneiros. É, óbvio. Não vou com nada.